Música Segura Castanhão que você vai beber água, olha aí pessoal, olha essa cheia, que cheia, impressionante, é sensacional Hoje dia 20 de fevereiro de 2024, terça-feira e as águas que estão chegando ao Castanhão é um volume impressionante pessoal É muita água nessa terça-feira chegando ao açude Castanhão e notícia boa, notícia boa, o salgado continua com a cheia grande E melhor ainda, hoje pela madrugada, início da manhã e durante a manhã, foi muita chuva aí no Alagamar, subindo aí em Jaguaribe, no Icó E vai subindo aí pessoal, a região do Oroz ali que já não vem para o Castanhão, mas choveu muito ali no Oroz Então foi muita chuva hoje, pela manhã, chuvas fortes, Solonópolis, quem sabe aí o Riacho do Sangre, o açude Sangre E vem aqui as águas para o açude Castanhão, se Deus quiser, vai vir muita água ainda pessoal Está só no começo, estamos em fevereiro, março está bem aí, mas fevereiro ainda falta nove dias para acabar Ainda vem muita chuva, se Deus quiser pessoal, ou fevereiro bom demais Fevereiro está diferente na sua região? Comenta aqui, está chuvoso na sua região? Está dando chuva boa? Não está? Que é assim pessoal, início de inverno, chove no canto, não chove no outro, é normal isso acontecer Então onde está chovendo, está chovendo muito bom, que é nas cabeceiras aí do Rio Salgado No leito do Rio Salgado, e muita água entrando aqui no açude Castanhão São imagens históricas, realmente vai ficar aí para vocês verem pessoal, a chegada das águas do Rio Jaguaribe Essas águas, eu até digo pessoal, que o Rio Jaguaribe, nesse trecho aqui, até a Aurora era para ser chamado Rio Salgado Só quando a Aurora é sangra que chama-se Rio Jaguaribe, que é o afluente desse pessoal, é uma riqueza, é a força do Salgado Que a água aqui não tem água do Jaguaribe praticamente, é a água do Salgado É o Rio Salgado entrando aí no açude Castanhão, vamos dizer assim O entrocamento desses dois rios pessoal, é abaixo ali da Vávola do Oroz, alguns quilômetros abaixo É o encontro do Rio Jaguaribe com o Rio Salgado Aí segue, ganha o nome de Rio Jaguaribe, por isso que eu digo assim, que aí é as águas do Rio Jaguaribe entrando Mas são realmente as águas do Rio Salgado, as águas desse volume todo É o Rio Salgado que faz na diferença Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal Até amanhã, se Deus quiser Até amanhã